Pois é, a gente sabe que visitar o shopping com a família ou com os amigos pode não ser o seu esporte favorito, não é? Ainda mais chegando o dia dos namorados, ele compra um presente pra sua esposa, a gente sabe que os homens não se dão muito bem nessa não. Mas a expansão do Vale Sul Shopping com certeza vai te surpreender. Começando pelo estacionamento com manobrista no subsolo, você livre de procurar vagas. Tem o túnel de carros com equipamentos também para skate, artes marciais como MMA, tem academia com octógono e ringue, mega livraria, cafés, empório com grande variedade de vinhos e cervejas especiais, restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar e uma variedade incrível de lojas pra você comprar o seu presente de dia dos namorados, é, pois é. Então aproveite e visite também a expansão do Vale Sul Shopping que está com você em todos os momentos e aqui no Jogo Aberto Regional também, inclusive apoiando o São José Futsal. Antônio Carmo, quem está aí ao seu lado, meu querido? Pois é, hoje tem um jogo decisivo pelo campeonato pela Liga Paulista, oitavas de final, o São José recebe o Rio Preto a partir das 8h15 da noite no ginásio Manuel Bosco Ribeiro, ginásio do Tênis Clube. São José pode se classificar com dois empates no tempo normal e na prorrogação, mas o melhor é ganhar o jogo. Quem está aqui conosco é o Chico Paulista, pivô, goleador do time, de volta. Tudo bem, Chicoão? Já, bem-vindo, Chico. Chico Paulista que já esteve em São José, naquele time que ganhou muita coisa em 2007, 2008, depois saiu, foi para o Corinthians, o sul do país e está de volta agora. E para o jogo de hoje, Chico Paulista, como é que está a vida do time lá? Decidir tudo no tempo normal, empate ajuda, como é que é a situação? A nossa ideia, né? Decidir no tempo normal, até porque a gente passou por uma fase difícil. De empates, né? Nossa, muitos empates. Tanto na Liga Paulista como na Liga Futsal, mas eu acho que isso passou, né? Nossa equipe está com uma cara nova, assim, e a gente espera que hoje a gente faça um grande jogo e que consiga a vitória, que a gente vinha fazendo bons jogos, né? E não conseguia a vitória. Na Liga mesmo, né? Teve dois ou três jogos e vocês deram inúmeras situações de gols jogando em casa e no finalzinho tomava empate, né? Acho que foi assim contra o Joinville, com o Perechim, né? Vários jogos assim, tipo assim, muita chance de gol, não só eu, como quase todo time tinha chance de gol. Fica meio engasgado aquela coisa de, estamos conseguindo chegar, mas a bola não entra, né? Pô, está incomodando a gente um monte, sabe? Por estar jogando, se não está jogando bem, ainda a gente fica jogando bem e não conseguindo os três pontos. Fez uma falta do caramba, assim, para a gente, né? E a gente espera que essa fase tenha acabado e que, não só hoje, né? Que a gente tem um jogo super difícil, mas no final de semana também, que a gente vai praticamente decidir a nossa vida na Liga Futsal. É, e hoje o empate, Andressa, não é ruim, né? Afinal de contas, por ter feito uma melhor campanha na fase de classificação, o São José Futsal tem a vantagem de se classificar empatando no tempo normal e depois na prorrogação. Quer dizer, o Rio Preto tem que ganhar o jogo de qualquer maneira. Mas é melhor mesmo ganhar, classificar com vitória, né? Chico, aí dá mais força, né? Quanto menos chance para o adversário, é melhor. Lá vocês tiveram trabalho, né? Tomaram 1x0, empataram, tomaram 2x1, empataram, tomaram 3x2. O time deles é bom? Bom, eles jogam fechadinho, né? Esperam contra-ataque e tal. E tem que ter paciência, né? Não pode deixar o jogo muito no marasmo, assim, mas tem que atacar com qualidade, né? Para não dar esses contra-ataques que eles querem. E o São José Futsal, vocês têm algum jogador que não entra hoje por contusão ou por causa de cartão? Tem algum desfalque hoje para essa partida? Tem, acho que o Caio Júnior, né? O outro pivoto está fora por lesão. Então, eu acho que o restante do grupo está inteiro aí para fazer um grande jogo hoje. Chico, você passou aqui em 2008? 2008. Quando foi bicampeão paulista, bicampeão metropolitana, ganhou um monte de campeonatos. Depois você rodou, né? Foi para o Corinthians, jogou lá no Sul, é isso, né? A maioria no Sul, né? Eu tenho 33 anos e já deu uma rodada. Rodada boa por aí e resolveu voltar. Então, naquele período que você passou aqui, eu me lembro, o ginásio lotava em todo jogo, o time ganhava tudo e tal. E agora a torcida se afastou um pouco do Futsal, né? Então, é na hora de chamar o torcedor de volta, né? Para prestigiar vocês lá, né? Ah, mas então, a gente dando essa encaminhada assim, porque o torcedor gosta... Vai com o time bom, né? Com o time bom, o time que vença, né? Eu acho que, por ter passado por essa fase aí que a gente passou, acho que a partir de agora a gente vai conseguir essas vitórias e, consequentemente, vai trazer o torcedor aí. Fica aqui já o convite, né? É. Para comparecer hoje à noite lá no Tênis Clube, se tiver um tempinho. Vocês também estão convidados. Vamos lá. 8h15 da noite, né? 8h15. No sábado também, que é um jogo super difícil também, adversário direto. Sábado é às 11h da manhã contra o... Às 11h da manhã contra a Florianópolis. Florianópolis. Vocês têm mais seis jogos na Liga, quatro em casa, dá para classificar ainda, né? Sim, claro, com certeza. A gente vai tentar classificar hoje. Como gosta de dizer o Ivan, o técnico do futsal, hoje o chip está ligado no Paulista. É. E sábado muda o chip lá para a Liga. A partir da manhã já muda, né? Já muda para conseguir. Ontem o Corinthians se classificou, o Palmeiras se classificou e Itapeva se classificou. Por aquilo que você está vendo no campeonato, esse time seu, do São José, é time para brigar pelo título? É. Tanto na Liga Paulista como na Liga Futsal. O nosso objetivo é de estar lá em cima. A gente sabe da nossa força. Por isso que estava incomodando, assim, esse negócio desses empates, assim, pô, você tem um time bom na mão, está jogando bem, não está conseguindo vencer, isso estava incomodando a gente. A gente sabe que a gente tem condições de estar brigando lá pelas finais, chegando nas finais dos dois campeonatos. É isso que a gente está na cabeça e que a gente espera que aconteça nos próximos jogos. Então vamos confirmar. Hoje, 8h15 da noite, no Ginásio do Tênis Clube, entrada gratuita. Você é torcedor josense, você que gosta de futsal, um super jogo, Rio Preto e São José. Vamos torcer para que o São José consiga passar aí e com vitória, não é, Chico? Claro, se Deus quiser. Todo mundo convidado. Que leve a família, que é um ambiente agradável, ambiente que dá para levar todo mundo e participar de uma grande festa lá. Tá certo. Boa sorte, a gente espera que depois você volte para contar as novidades das quartas de finais, das semifinais e depois da grande final, com certeza. Se Deus quiser voltar com boas notícias. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias do futebol para você.